Rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? É isso aí, rapaziada. Vamos passar agora aqui o Serraza de... Serraza, um pedágio aqui da Dom Pedro. Já tá bem pertinho aqui da gente chegar no Serraza ali. Só motivo de encostar lá e amanhã descarregar, né? Começar a descarregar ali. E dormir também, que eu tô cansado, né? Aham. É? E também estou. Também estou. E eu também estou. Obrigado. Tem alguma coisa certa, como ela. É? — Eu não posso fazer tudo. — Pera aí! Ah, tá certo? Depois bota aí no meu celular, isso é asas de Campinas aí, GPS, pô. E uma garota aqui pra esperar um parceiro, Hernandes. Ah, o carro dele com certeza bota, né, 460 de uma, em uma, em uma Vanderlei. Daqui a pouco ele passa soprando aqui. Tem o nome da Roberto Moreno? Roberto Moreno mesmo. Obrigado. Tá isso aí, galera. Graças a Deus chegamos aqui no, no Seas aqui do, de Campinas, né. Vamos só achar o box aqui do, do, do comprador pra encostar e amanhã cedo começar a descarregar. E agora eu lembro mais como é que ele disse? A próxima à direita. Reto e aqui na direita? Vira à esquerda, vai reto, vira à direita. Primeira à direita. Então é pra cá, não. O box do que? 21 e 22, né? Tem o nome, Roberto Moreno. Vamos aqui caçando aqui o box do carro, mano. O que a gente acha do Roberto Moreno? Box 6 e senta aqui, é 21 e 22, eu acho. O que a gente acha do Roberto Moreno? que por aí tenta aqui no E agora o seu marido é? F*** you, Zaki. F*** you, Zaki. O que é isso? Olha esse aqui mesmo Tem que encorchar fogo aqui E realmente igual os outros Um fordinho Um fordinho Lá em outro canto Qualquer corra ele chama né Encostar do lado dessa carreta aí Então é isso aí galera Estamos aqui no Serrasa de Campinas Aqui no Roberto Moreno Estamos aqui Acabei de encostar aqui no box Na doca Pra poder fazer o descarregamento E amanhã com fé em Deus A gente vai estar aqui já Tirando as caixinhas de cima aí Passando a manga E botando a catraca pra girar né Encostei aqui Foi um pouquinho ruim pra encostar sozinho Sem ninguém chamar É um pouco ruim Você fica naquela pra bater ali Mas deu certo E deixei um pouquinho ali Afastado pra não chegar ao ponto de bater né Mas é isso aí Graças a Deus Botamos mais uma no destino E com certeza Amanhã a gente vai estar Esvaziando a nave Beleza? Mostrando aí a navetinha Pra vocês Porque eu coloquei A caixa de oito ali no meio Porque o carro tá entortando Um pouquinho E eu tenho que voltar Pra Juazeiro Pra resolver E se eu colocasse aqui no fundo Aí podia entortar mais né Mas na próxima aquela Aquela piazinha de oito ali Vai ser aqui atrás de novo Tamo aqui Encostado já no box As cantoneiras Que meu amigo Maicon pintou Mandei ele fazer o logozinho do YouTube No jeito E o homem tem a senha E aqui desse outro lado aqui Ele botou meu nome aqui Corujinha Vlog E ficou E ficou no modelo GNF Grupo Naufruta Cerrado Juazeiro Que é que eu tô puxando agora E GPM que é o grupão origem aí também E vamo que vamo Encher o caixão dessa semana Em busca do Juazeiro novamente Então é isso aí rapaziada Graças a Deus Mais uma no destino Compromisso Finalizando aqui né Tá finalizando porque ainda não acabou né Tá descarregando Vamo aqui ó Roberto Moreno Galera da RM aqui em Serra da Campinas As bandeirinhas ali GNF, GPM E tá aí a galera botando pegada aí ó Pra descarregar Pra vocês verem Quando o povo quer descarregar E tem como trabalhar É rápido né Fiquei lá em Ceasa do BH Cheguei na quinta Fui sair na terça E aqui ó Cheguei ontem né Segunda Ontem não Domingo aí começou a descarregar hoje né Seis horas da manhã E aí onde é que já vai Agora são mais ou menos Umas nove horas da manhã E já vai praticamente Na metade do caminhão Quando for meio dia Eu já tô vazio né É pra ser assim Em todo lugar Mas infelizmente não é Aqui a galera bota Pra trabalhar mesmo E bota pegado Eu vou mostrar ali pra vocês Como é o sistema aqui Rápido E quando a empresa é comprometida O lugar é comprometido Com o que faz né Ó lá Um vai bater nas caixas Vou filmar ali de cima Um vai bater nas caixas Outro vai virando O que tá virando lá nas caixas pretas Que é daqui da empresa Da empresa É um inscrito no canal também A galera aí ó Botando Pegada aí Pra descarregar Ó lá o inscrito lá Na verdade tem um bocado Tem o gauchinho também Que é motorista aqui Que é inscrito Falou comigo agora Tem uma galera bacana aí Só motivo de arrochar o carrão Depois que tiver vazio Em busca de mais um compromisso né A gente tem que respeitar uma equipe viu Roberto Moreno aqui Roberto Moreno aqui Ceado de Campinas Cheguei Começou a mexer 6 horas da manhã Agora são 2 horas da manhã E olha aí ó Como é que tá o O projetinho aí ó Do descarregamento Só o ouro né Só o motivo aí ó Amarrar agora em lonar Abrir a lona E botar correndo ali Em busca do Mojiguassu Ali na oficina mecânica De um parceiro meu ali Pra gente lavar o radiador desse caminhão E ver um sistema ali da embreagem ali O que é que tá acontecendo Aquele ali é inscrito no canal ó Aquele ali É inscrito E a galera aqui é equipe Bota pegado viu De 6 horas pra 10 horas da manhã Esvaziaram o caminhão aí ó Assim que eu gosto de ver Era pra ser assim em todo lugar Mas infelizmente não é né Tenho que tirar o chapéu aqui pra equipe Pra empresa né Roberto Moreno em primeiro lugar Pela organização E comprometimento aí Com o motorista e com os clientes também né Agora aqui eu dei valor no descarregamento De 100% Mandar um abração aí ó Pro Douglas Lá do Ceará Lá da cidade de Pedra Branca Ele tá aqui Amarrando o carro aqui ó Enfrenta Enfrenta Ao box de Roberto Moreno E ele trabalha aqui nesse galpão Que é das flores né Flores né Flores é o que aí? Aqui é a flor Que é flor de corte É acessório Pra floricultura E ele Satisfação aí Os corujinhos aí É 100% humilde aí o cara Parei aqui pra falar com ele aqui E trocar uma ideia E ele veio o caminhão aqui E disse Rapaz conheço esse carro né Então aqui ó Empedido aqui por uma grade Mas dá certo Já conversamos aqui Botamos papo em dias Mandar um abração aí pra toda a galera lá do Ceará Como é o nome da cidade? Já esqueci já Pedra Branca Lá no Ceará Um abração aí pra todo mundo aí do Cearázão E ele tá aqui ó Trabalhando aqui em Campinas Mas com o objetivo de voltar lá pra terra dele de novo Né não? Valeu macho Um abração E tamo junto aí Falou abração Olha os meninos aí ó Os meninos aqui do Cearázão de Campinas Roberto Morena Aquele ali é lá de Segipte né Segipando né doido? Canindete de São Francisco Canindete de São Francisco Canindete de São Francisco É nóis E esse daqui é de onde? Daqui mesmo? É paulista mesmo Ah é paulista mesmo mano E aquele outro ali é Segipando Lá de Canindete de São Francisco É nóis É uma carona Até lá Na outra viagem Na outra viagem Tu te ré de bobeira Nós vambora Não ramo? Vai nós Eu lhe salto lá perto Tu ré de ônibus É isso aí ó Descarregamento efetuado Galera tá amarrando aí Descarregamento mais rápido do Brasil viu Eu vou dizer aí Esse aí menino bota pegado viu Se em todo lugar fosse assim A gente tava no céu viu A gente tava no céu no céu Porque pensa num negócio ligeiro que até eu me assustei Acho que umas 6 horas da manhã começaram a mexer ali Em 10 horas já tava vazio já E virando caixa E virando caixa Não é só derramando não Virando caixa Aí aqui sim o caba tem Tem respeito né Tem respeito aí pela Pela classe né Pelo motorista aí Descarregamento mais rápido do Brasil Olha meus pneuzinhos aí Como é que tá ó Uns bruxelinho Novo Dianteira novo Esse daqui é o que tá mais fraco né Teve Esse daqui Tava na dianteira E o embuchamento do caminhão deu problema Aí ele comeu pelo lado de dentro né Tem um lado aqui que deu até no arama Ele era igual a isso aqui Dava pra rodar muito tempo Mas como ele comeu por dentro Aí 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 ele deu no arama aqui Mas não dá nada não Não dá pra rodar ainda aí uns dias aí Mas ele pocar nós tia No truco aí Não dá nada não E os dois de reserva que tá ali em cima Que era Do conjunto aí dos pneus também Eu botei dois novos aí Esses dois sobrou E quando esses daqui for pro pau A gente bota eles no lugar né Começou os procedimentos da amarração Nas cantoneiras de pino A equipe Eu falei Uma equipe viu Eu falei Olha Corre Eu falei Foi uma equipe viu aí Daqui a pouco os procedimentos aí Pesagem de carro E recebimento do frete Vamos pesar o carro ali Pra tirar a tara Acho que aí dá 18 mil quilos Deu 18 mil quilos Cento e pouco Cento e trinta eu acho Mas a gente tem que Pesar aqui novamente Pra poder Passar o peso pro cliente Daqui Pra eu ter a confirmação De quantos quilos veio E quantos quilos Ele vai ter que pagar O frete De mercadoria né Às vezes Veja Veja Legenda Adriana Zanotto